Ela pensou que eu não ia superar Minha caba na cachaça e a minha irmã dela Mas não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Que eu não volto pra você Te amei, fui enganado e é você Que vai sofrer Pode tentar de tudo Que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Queria mandar meu abraço Meu amigo, meu parceiro, Negão de Valdemar E toda a galera da Lagoa das Caraíbas Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Que eu não volto pra você Te amei, fui enganado e é você Que vai sofrer Pode tentar de tudo Que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Pode arrumar as balas que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Vou te assumir a partir de hoje A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, não me deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Ajeita as suas malas E daqui a pouco Pode arrumar as roupas Que hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, não me deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você Obrigado pelo carinho, Deus abençoe Puxa o solo, vai, puxa o solo de novo, força Puxa o solo A partir de hoje tu não é mais rapariga Carlos Oliveira, designer gráfico Solução em comunicação visual Pode arrumar as malas Que eu tô indo agora Lhe tirada aí Pode vestir as roupas Por isso que eu falo ali Cuidado com essas caminhadas sujas A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser Vai Eu vou tirar você do cabalé Esse refrão é muito forte Fala uma verdade bonita bacinha A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você brigar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso perder Tô precisando tanto ter do seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vem, dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Pra gravar comigo Eu queria pro ouvir da ele O rei do piseiro Meu parceiro Rito Fernandes Deixei comigo meu parceiro Pacisto Acordeon O rei das laquejadas Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso viver Tô precisando tanto ter do seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? Que dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu arrasado Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi só para a gente que eu vou Foi só para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Olha, você tem meu arrasado Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha, você tem meu arrasado Na rede armada Ou dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu arrasado Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Nos abaraçada Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu arrasado Essa mensagem pra mim É diferente dos iguais É traço do aguardinho Eu dedico pro saldo Meu senhor A top DJ A top DJ A top DJ Do Pará Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de seu aliança A marca de seu aliança Que a gente Que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu dou Da minha gelada Se ela não tem mais volta Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Alô Zé Zetim Aumenta o som no paredão Rasga pai Sem pena Chama Acunha Aumenta o som Empuxa E tome Receba Reperto do novo Eu só posto a foto com ele, e no estilo apaixonada Quando entrar no banheiro, me manda a fotinha safada Não case com ele, pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante, as suas doites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama, me diz como é que se ama Com ele é soltinha, comigo é malandra, me diz como é que se ama Com ele é cinema, comigo é cama, me diz como é que se ama Com ele é soltinha, comigo é malandra, me diz como é que se ama Repertando o novo dos faróis, menino! Fala, como é que se ama? Alô, DJ Ives! Fala, menina! Chão! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forro de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forro de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora Eu sou o baqueiro sul da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração, eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se mora na garupa da minha cela, eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela se mora na garupa da minha cela, eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita, então fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem, eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela buscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem, eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos, me imagino uma novinha, uma sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos, me imagino uma novinha, uma sozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão, vixe que putão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que putão, vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão é Semarão de papá O Mente Milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo gostoso, gostosa Tu gosta Chama no solinho, bebê Eu sei, tudo nessa vida, um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem salve, fumaça, salse, raça Quem sabe jogar Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, enfim, nesse rabo gostoso, gostosa Tu gosta Mente Milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Mente Milionária no corpo de um pavelado E tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou Só não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei tu é safado, então não vai me enganar Perdido dos playboy, pros maloca se aquietar Na minha boca tu não vai ouvir A minha vida tem pra dar volta, acabou de normal Minha cheira é caia de mel, eu nem sentei, já tava bom Já vai indo com a gravação, tamo junto, é! Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou Não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei tu é safado, então não vai me enganar Perdido dos playboy, pros maloca se aquietar Quando eu passo de ralucos, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Não gostam de cavalo, só da minha ralucos As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina Na mesma gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralucos só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Na mesma gasolina Estourou, papai! Domingo assim ó Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Não precisou de motel Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou O meu coração acelerou O pupido acertou Foi amor 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 Taca no cruzeiro Taca no jorna Mas essa eu vou mandar pras dovinhas perder a linha E olha o que acontece quando toca pisadinha E olha o que acontece quando toca pisadinha Desceba, Tchaco, 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 Tchaco Desceba, Tchaco, 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 Tchaco Faz o vinho, Tchaco Rasca, DP! Busque a nova do baral, menino! Olha o sorriso, papai! Aqui tem sentimento DJ Maiara O sorriso e teu amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro eu beijo sua boca Volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Em nome de N12 promoções Cabral Music Robson Cabral Robson Cabral A morte de Deus Tchaco Estética pela dona Sei que você não ama mais ninguém Quem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me passa esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Rometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe Vou pedir pra seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Caça Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida a Deus Menina linda Por favor Caça Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida a Deus Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Rometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe Vou pedir pra seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida a Deus Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida a Deus Carlos Oliveira Designer Gráfico Solução em comunicação visual Zé Vaqueiro Original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor Entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Chama o Zaraqueira Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Me deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido O Zé Vaqueiro Original Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Nem precisa saber Pra apaixonar o seu coração Vem com o Zé Vaqueiro Fica comigo Meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo E ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá Não saia de mim Que eu enlouqueço Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Que eu tenho tanto medo Que ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só Vem com o Zé Vaqueiro Original É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A rádio estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu cangote Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro Oh 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 É mais uma do DJ É mais uma do DJ Ela tem namorado Ela tem namorado Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu cangote Vem com Zé Vaqueiro Original A DJ do Rock Sem Fim 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 Obrigado.